Arrumando a energia nossa aqui ó, maravilha, maravilha Rapaz, aqui nós esperamos aqui pra ter energia, nós esperamos um tempo demais aqui Eu pedi um tempo atrás e aí ele calara e agora ele se liberou Que bom, que bom né Rapaz, ainda bem que você não pode deixar passar Maravilha, maravilha, mas deu certo rapaz Eu achava que era a Energiza, Energiza é dó, só quer ganhar né rapaz É pra eles se tomar conta dessa iluminação Ah, e a prefeitura não passa pra eles também É deles, não sei como funciona E benção de Deus, agora tem lâmpada aqui na frente Servindo todo mundo, maravilha, maravilha Maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha